E aí galera, beleza? Aqui é o Rafael da loja do som automotivo e hoje eu vou mostrar pra vocês pra que serve um capacitor, como instalá-lo e qual deles utilizar no seu sistema de som automotivo. Bom, o capacitor é uma forma barata e com um excelente custo-benefício pra você que quer cortar o grave do sinal que vai para o alto-falante. Como assim? Existe em mercado alto-falantes que não conseguem reproduzir com muita qualidade e nem muito volume sonoro essas frequências mais graves, como por exemplo drivers e tweeters. Ao utilizar então capacitores nesses tipos de alto-falantes, você corta frequências que eles não reproduzem tão bem e aí você aumenta a qualidade e potência sonora, além de diminuir o risco de queimá-los. Até aí tudo bem, porém para que você consiga essas vantagens é necessário que você entenda algumas informações sobre os capacitores. Aqui temos a informação de volts, que é digamos a quantidade de RMS que ele vai suportar. Em drivers e super tweeters, em torno de 100 volts, suporta em torno de 70 RMS e 250 volts, suporta em torno de 200 watts RMS. Temos a segunda informação que é dada por um símbolo que parece um U e depois um F. Esse aqui é um microfarad e o valor dela vai indicar basicamente onde será feito o corte de frequência no meu alto-falante. Quanto maior for esse valor, menor vai ser o corte de frequência e quanto menor for esse valor, maior vai ser o corte de frequência. Como por exemplo, um capacitor de 22 microfarads faz o corte de frequência em torno de 1000 Hz. E um capacitor de 3.3 microfarads faz um corte aproximadamente em 6000 Hz. Para você não ficar perdido na hora de escolher os valores do capacitor, tem essa tabela com os capacitores mais utilizados em alto-falantes de 6 até 4 polegadas e drivers e tweeters. Já tem a informação de corte de frequência e também o valor do capacitor. O que você pode fazer também é utilizar outro capacitor para realizar o corte de frequência mais alto que o recomendável nesta tabela. Deste modo, você vai deixar o som deles mais agudo e também diminuir o risco de queimá-los. Porém, dependendo também do seu sistema, você pode tirar qualidade sonora dele. Para te ajudar também a fazer isso, vou deixar um link na descrição do vídeo, você acessa e vai ter uma espécie de calculadora. Você vai colocar o corte de frequência que você deseja realizar no seu alto-falante, depois a impedância e vai retornar o capacitor que deve ser utilizado. Bom, agora vamos para a parte prática, onde vamos ver como é simples instalar um capacitor. Basta pegar os fios do alto-falante e conectar uma ponta do capacitor no fio positivo. A outra ponta do capacitor, basta conectá-lo no polo positivo do alto-falante. Você pode conectá-lo diretamente, ou para não ter nenhum risco de quebrar a ponta do capacitor, você pode utilizar uma pequena parte de um fio. O importante é deixá-lo próximo ao alto-falante. Se você for utilizar um capacitor polarizado, ele vai ter uma ponta maior do que a outra. A ponta menor é a ponta negativa e a ponta maior é o polo positivo. Outro ponto de referência é na lateral do capacitor, onde vamos ter aqui no polo negativo sinais de menos. Para instalá-lo basta conectar o polo negativo do capacitor no fio positivo, que vem do CD player ou móvel. E o polo positivo vai conectar diretamente para o alto-falante. O que alguns instaladores também fazem é instalar dois capacitores em série. Para fazer a instalação de dois capacitores basta conectar o polo positivo de um capacitor no polo negativo de outro capacitor. Ele vai sobrar um polo negativo e um positivo. Basta instalar o polo negativo no fio que vem do modo ou do CD player e o polo positivo no alto-falante. Porém, ao fazer isso, você, digamos, não tem nenhuma vantagem. É a mesma coisa escolher um capacitor com valor em microfares menor. Ou seja, ao instalar dois capacitores em série, você só aumenta o corte de frequência do sinal. Se você escolher corretamente o seu capacitor, não há necessidade de utilizar dois. Para perceber, não só de maneira sonora, mas de maneira visível, como o capacitor vai cortar o grave, vou utilizar como exemplo, este alto-falante de 6 polegadas. Primeiro, vamos testá-lo sem capacitor. Agora, com o capacitor geralmente utilizado em drivers. Com dois capacitores de drivers ligados em série. Com dois capacitores de drivers ligados em série. Bom, algumas informações importantes também, é que utilizar o capacitor no seu driver ou twitter, não vai evitar a queima do mesmo. Então, é importantíssimo. Mesmo você instalando o capacitor, você tenha cuidado na utilização do seu sistema de som automotivo. Além disso, os capacitores, como eu disse no começo do vídeo, ele é uma forma barata de realizar o corte de frequência. Porém, ele não é melhor. Por exemplo, a potência de corte do capacitor é de 6dB por oitava. Já de um crossover comum, você tem a potência de corte de 12dB por oitava ou superior. Ou seja, utilizar crossovers é uma excelente escolha para você que quer maior rendimento no seu sistema de som automotivo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem no vídeo. Não se esqueça de dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Beleza? Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!